Oi, galera, eu sou o Felipe Roque, quero mandar um beijo aí pra quem acessa o blog Lovers Malhação. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e o tempo que vocês dedicam. Mas é isso, vamos estudar, vamos trabalhar e conquistar muita coisa na vida aí, todo mundo. Beijo!